Boa tarde, Coutinho! Boa tarde a você, nosso amigo telespectador, você, nossa amiga telespectadora. Preste bem atenção no que eu vou lhe falar agora. Festival do Shopping vai acontecer no sábado à tarde, a partir das 4 horas. Você terá 6 horas, presta bem atenção no que eu estou falando para você. Serão 6 horas de Shopping liberado, meu amigo. Basta você comprar sua caneca. Essa caneca custa, olha só, custa apenas 40 reais. Ela estava pelo preço de 60 reais, mas hoje, até as 18 horas, até as 6 da tarde, você vai comprar esta caneca por apenas 40 reais. Então não perca tempo, você vai poder ouvir um forrozinho legal. São diversas bandas que vão participar aqui na Maçonaria do Engenho. Venha para cá, traga a sua família e corra. Aproveite, compre logo a sua caneca, enquanto ainda está barato. Até as 6 horas da tarde de hoje, você vai comprar por apenas 40 reais. É o Festival do Shopping. O repórter Jorge Henrique ainda não ingere bebida alcoólica, mas convida você para que possa participar desse evento grandioso. Jorge Henrique, direto da Maçonaria do Engenho, falando do Festival do Shopping, com a imagem de Sandro Carvalho para o J9 Notícias.